A Nubank finalmente chegou no Samsung Pay. A Samsung anunciou a possibilidade de fazer pagamentos por aproximação pela sua carteira digital com cartão de crédito e débito da Fintech. Os usuários também vão ganhar pontos no Samsung Rewards ao cadastrar o cartão na plataforma. Com a expansão, os donos de dispositivos Galaxy com NFC poderão usar o cartão convencional e ultravioleta para fazer compras com a solução da Samsung. A compatibilidade também foi levada a clientes com a conta PJ. Ao cadastrar na plataforma, pode ser feito pelo próprio app da Nubank. Para este é só acessar a área Meus Cartões e escolher ao desejar adicionar o cartão físico e virtual. Depois é só selecionar a opção Configurar e por fim adicionar o Samsung Pay. Já o Samsung Rewards é o programa de benefício da carteira virtual da marca sul-coreana. Através dele, os usuários podem acumular pontos ao fazer pagamentos por aproximação. E para estimular o uso da plataforma, os clientes do Nubank vão ganhar até 3 mil pontos para trocar por prêmios e experiências. Até o dia 10 de agosto. São 500 pontos ao cadastrar o cartão Nubank no app Samsung Pay. E mais 500 pontos extra para cada uma das 5 primeiras transações realizadas pelo serviço. Os clientes do Nubank que cadastraram o cartão Pessoa Física e também PJ poderão acumular pontos através de ambos. Totalizando então até 6 mil pontos. Para a segurança, a Nubank implementou um limite diário no valor de 3 mil reais para transações por meio de carteira digitais. Tanto no débito quanto no crédito. Adicionando uma camada extra de proteção aos nossos clientes. E este foi o vídeo de hoje galera. Beleza? Falou! E aí